Música Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão com o professor Coelho. De acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, teremos no Brasil, em 2010, 500 mil novos casos de câncer. O que mais ocorre é o câncer de pele, não melanoma, e em segundo lugar, vem o de próstata para os homens e o de mama para as mulheres. Todo ano no país, infelizmente, cerca de 10 mil mulheres perdem a vida por causa do câncer de mama. Por isso, é muito importante a conscientização feminina no que diz respeito à prevenção. No quadro Cidadão de Atitude, você vai conhecer o Grupo Rosa e Amor, de Valinhos, uma associação sem fins lucrativos que oferece há mais de nove anos apoio às mulheres portadoras do câncer de mama. Conversamos com a presidente do grupo, a doutora Márcia Camargo Franzese, uma mulher de fibra que, depois de adquirir a doença e se sentir desamparada, decidiu criar este grupo multidisciplinar de apoio. Veja! Música Cidadão de Atitude Não sei se é possível só explicar para as pessoas que estão nos assistindo essa sensação e o que se passa na mente de uma mulher até que ela resolva se curar e lutar contra a doença. Eu tive câncer há quase 11 anos. E quando eu tive câncer, apesar de ser médica, eu senti assim como se não existisse mais vida, tivesse perdido realmente o chão. O câncer nos dá chance de uma mudança de vida, de uma mudança de estrutura, uma nova consciência. E é nessa etapa que a ONG Rosa e Amor trabalha com as mulheres. Como ela ajuda as mulheres a passar por essas fases e sentir que ela tem chance, que ela tem esperança, de que ela deve acreditar na sua cura? Nós trabalhamos, assim, desde o momento do diagnóstico e pegamos todas as fases de tratamento da mulher. Isso como grupo de apoio, né? Então, existe a equipe de acolhedoras que atende, faz o primeiro atendimento. Então, elas já vão nos hospitais da região e esse kit que nós temos aqui do nosso lado, à direita, que ela se entrega para as mulheres. Existe uma almofadinha, uma mama. Essa mama já é colocada no local da mama que foi retirada para a mulher não sair com o espaço vazio. Existe esse saquinho que a gente fala que é o portová, que toda mulher sai com um dreno do hospital quando faz a cirurgia de mama para ser colocada. E depois são várias instruções, tanto da parte legal, com orientação de funcionamento do grupo. Quantas mulheres vocês já assistiram nesses últimos anos, desde a criação da ONG? Desde a criação da ONG, provavelmente foram mais de 300 mulheres que foram assistidas. As pessoas que quiserem, digamos, doar recursos para vocês, como elas devem proceder? Nós temos um site, no www.gruporoseamor.org.br, mas principalmente pelo nosso telefone, é 3869-7899. Eu queria parabenizar a senhora porque passou por um problema difícil, como muitas mulheres vêm passando, teve a coragem de criar essa ONG, juntou pessoas, criou voluntários, profissionais de várias áreas do conhecimento e através dessas pessoas tem trazido muita esperança a muitas mulheres. Nós estamos agora falando com a Elisabeth Pellegrini, que é a nutricionista do Rosa e Amor. Beth, como é que você veio parar aqui? Pois é, eu vim aqui, fui convidada pela Márcia para fazer parte do grupo como coordenadora da equipe de nutrição. Depois de um ano e meio, eu acabei tendo câncer de mama e passei de coordenadora para assistida. Recebi total apoio aqui, o chão voltou aos meus pés e hoje eu estou retomando novamente como nutricionista. E em que consiste esse seu trabalho para ajudar a recuperação das senhoras portadoras do câncer de mama? A gente elaborou um livro de receitas com a dieta anti-câncer, baseado em alimentos funcionais. É uma dieta preventiva, são receitas elaboradas por um grupo de nutricionistas, desenvolvidas por elas, elas criaram também algumas receitas que a gente publicou. E os resultados, Beth, são favoráveis? São ótimos. A gente tem mantido mulheres longe das internações no período de químio e rádio, elas conseguem tolerar melhor a químio, ficam menos debilitadas e a gente também consegue depois, no pós-químio, que elas já estão organizando a vida delas, também recuperar os efeitos colaterais. Todas tomaram corticóide, engordaram, todas tiveram depressão. Nesse momento, a nutrição também entra para ajudar e os resultados são muito bons. Através do grupo Voz e Amor, encontrei um apoio muito grande. Me sinto muito honrada, muito agradecida por tudo o que elas têm feito por mim, as fisioterapêuticas, a doutora Márcia, as psicólogas. Você fala, às vezes um dá atenção, outro não dá, e lá não, lá você tem toda a atenção. Fiz mastectomia há nove meses, foi aí que eu tomei contato com o grupo através da visita de uma voluntária enquanto eu estava ainda no hospital. Quem me levou ao grupo foi a pessoa que foi me visitar no hospital e que me levou palavras de carinho, conforto, esperança, mensagem de não desespero diante da doença, e sim de esperança, porque é uma nova fase da vida da gente que a gente tem que enfrentar com alegria. Nós vimos as estatísticas, sabemos do problema, vimos diagnóstico, nós vimos testemunhos e a atuação sensacional da ONG Rosa e Amor. Vamos nos juntar a ela, ajudá-la a fazer com que a história do câncer de mama se modifique na nossa região e no Brasil. Lembrando que o homem também pode ter câncer de mama. Nós temos a honra de conversar com o doutor Gustavo de Souza, ele que é ginecologista, mastologista e é responsável pela divisão do câncer mamário em ginecológico do CAISB, conhecido hospital da mulher da Unicamp. Doutor Gustavo, muitas mulheres têm dúvidas sobre o câncer de mama. Eu queria que o senhor nos fizesse o favor de responder algumas delas. Por exemplo, o que é o câncer de mama e como ele se desenvolve? Bom, o câncer de mama como todo tumor é um desenvolvimento de células anormais e que tem a capacidade de sair dos ductos e dos glóbulos da mama e se disseminar pelo organismo todo, podendo levar essa paciente a vir a morrer dessa doença. Até hoje, quem sabe por que existe o tumor de mama como assim não se sabe porque existe a maioria dos tumores. No entanto, é necessário que se coloque para toda paciente. Todo tumor, seja ele de qualquer órgão ou aparelho, ele é perfeitamente tratável. Na maioria das vezes, curado, quando se tem diagnóstico o efeito precocemente. E só aparece em mulheres mais velhas ou já atinge outras faixas etárias? Não. Nós temos que entender que o tumor de mama é um tumor que se desenvolve principalmente com o passar da idade. Hoje, nós temos pacientes bem mais jovens. A semana passada, eu vi uma paciente com 32 anos com tumor de mama. Mas essa não é a rotina, essa não é a norma. Essa diria para você a exceção. A partir dos 40 é que começa a aumentar a incidência e principalmente depois dos 50 anos. Hoje, uma mulher com padrão de vida ocidental é muito incomum que ela engravide antes dela estar com a sua vida profissional ou pessoal constituída. Isso faz com que ela acabe adiando um processo de primeira gravidez, acaba sendo tardia, a lactação e o número de filhos também diminuiu. Então, a ocidentalização do tipo de vida tem mudado um pouco a incidência de câncer de mama fazendo com que aumente mais nos países ocidentais. Muito bem. A gente gostaria de saber, doutor Gustavo, qual a principal atitude da mulher em relação aos cuidados que ela deve tomar para evitar ter o câncer de mama? Na verdade, eu diria para você que ela não vai evitar ter o câncer de mama. Ela vai conseguir fazer um diagnóstico mais precoce. Se a mulher fizer um diagnóstico de uma lesão não palpável que tenha mais ou menos menos do que um centímetro, a sua chance de cura atinge mais que 90%. Eu diria que toda jovem e toda mulher na sua início de sua idade adulta deve se autoexaminar de preferência após a menstruação. depois que a mulher tiver mais de 40 anos, esta mulher deve se submeter a mamografias periódicas. A mamografia é um método que já se comprovou. Ela diminui a mortalidade por câncer de mama por fazer o diagnóstico antes que esta lesão seja palpável. É importante que a mulher entenda. O câncer de mama não acontece só na outra família ou na sua amiga. O câncer de mama acontece em qualquer mulher. Então nós temos uma esperança de um lado e uma necessidade de cuidados preventivos de outro como o doutor Gustavo nos falou. Muito obrigado pela sua participação. Agradecemos ao CAISME e também ao Hospital da Mulher da Unicamp por todo o serviço realizado em favor da mulher. O programa Mais Cidadão volta no próximo sábado às 9h30 da manhã com muito mais para você. Até lá e muito obrigado. Música